Olá pessoal, aqui é o Aurion, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E me diz uma coisa, você usa a sua luz, sua energia, seu poder pessoal para abrir os caminhos da sua vida? Eu uso isso frequentemente para as situações mais diversas possíveis. Isso se tornou algo tão constante que é praticamente um hábito. Cada vez que eu encontro uma pedra no meu sapato, um bloqueio, eu uso toda a minha mobilização energética, toda a minha luz para poder dissolver aquele problema. Vou te dar um exemplo, hoje eu tive que ir no banco mais cedo. E eu acho que já era a quarta ou quinta vez que eu ia para tentar resolver um problema e tinha sempre uma documentação que faltava, um papelzinho ali que tinha que buscar, outro ali. Enfim, se você mora no Brasil, você sabe do que eu estou falando. E isso é algo que normalmente me estressa bastante. Mas eu já sabia que isso ia acontecer, então eu já tinha trabalhado uma energia para que tudo fluísse bem. E uma das pessoas que me atendeu todos os dias, eu percebi desde o primeiro encontro que a energia dela estava completamente negativa, pesada. Então, as primeiras duas ou três vezes que eu fui ali, eu percebi que ela não estava muito inclinada a ajudar, a colaborar. Enfim, sempre estava procurando um problema para travar ali o processo, para não dar andamento àquilo. E hoje eu fui lá e eu já estava meio que exausto disso e eu decidi que eu ia encerrar essa situação de uma vez por todas. Então, quando eu cheguei lá, eu percebi, olhei e analisei a energia dela. Trabalhei a energia dela ali à distância, sem fazer nada, apenas direcionando, emanando uma energia de luz ali. E percebi quanta energia dela estava bloqueada, afetando ela mentalmente, emocionalmente, o cardíaco fechado. Eu busquei trabalhar a energia dela como um todo, fazer com que tudo fluísse super bem. E antes de começar o atendimento, ela já estava completamente alinhada. Quando ela começou a me atender, eu fui conversando, explicando e tal, ela estava muito mais empenhada a me ajudar do que todas as outras vezes que eu fui ali. Ela não refutou nada de cara, ela buscou fazer o possível, ou o melhor possível para me ajudar. E ela resolveu tudo o que poderia resolver ali. Ela poderia muito bem, era bem possível que eu tivesse que retornar outro dia, porque algumas coisas estavam faltando realmente. Mas ela deu o jeito dela de conseguir resolver a situação de uma outra maneira. Entende? E na nossa vida, o tempo inteiro nós vamos lidar com situações assim. Às vezes vai acontecer alguma coisa, alguém travando algo, uma barreira, alguma coisa dificultando a nossa vida. Mas você tem a capacidade, os potenciais de, sabendo como fazer isso, que é algo que eu ensino constantemente em cursos, treinamentos e tudo mais. Você é capaz de influenciar as situações para que o melhor aconteça sempre. Enfim, na vida vai acontecer isso. Se você tem um conhecimento certo, você pode fazer isso para, de fato, remover todos os obstáculos da sua vida. Abrir seus caminhos, deixar as coisas fluírem. Porque a vida continua sendo o que ela é. Uma oscilação de emoções, de dificuldades, momentos felizes, momentos tristes. Mas todo momento que você estiver embaixo, com algum problema, uma dor, uma dificuldade, você pode, sim, resolver aquilo. Você pode progredir. Você pode buscar uma solução. Então, esse vídeo é mais como um lembrete. Para que cada momento que você esbarre com uma situação desse tipo, você saiba que você pode fazer a diferença. Tá bom? Então, faça. Use seu poder pessoal. Use sua luz. Use sua energia. Enfim, no final das contas, eu resolvi o meu problema. Mas também, da mesma forma, acabei ajudando uma pessoa que precisava, sem mesmo que ela tivesse me pedido. Mas fui uma influência positiva na vida de alguém, mesmo que de uma forma discreta e suave. Tá bom? Então é isso. Siga em frente. Expanda sua luz. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e comenta se você tiver alguma dúvida. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.